Gente, visita aqui a nossa Barragem das Pedrinhas, mostrar pra vocês como é que amanheceu o dia hoje, o domingo em Língua do Norte. É depois desse solzão que nós estamos acompanhando aqui. Também trazer pra vocês imagens de informações como é que está o nível das águas da Barragem das Pedrinhas, que vem todo dia aumentando o seu nível, por motivo das chuvas que tem caído em nossa região nesse mês de março. E a Barragem das Pedrinhas vem recebendo águas quase todo dia, vem aumentando o seu nível. E assim eu quero trazer pra vocês essas informações e mostrar como é que está o nosso balneário, o nosso maior local de lazer de Língua do Norte, a Barragem das Pedrinhas, onde temos aqui as churrascarias, onde recepciona todos os turistas que vêm a Língua do Norte, tanto a Barraca do Moacir como a churrascarias Pedrinhas em Língua do Norte. E esse momento tão bacana que é as águas que descem no rio Jaguaribe aqui, nesse lado, as margens da Chapada do Apudi, o braço do rio Jaguaribe, esse barramento bacana da Barragem das Pedrinhas, e que lá na frente se encontra com o rio Kixeré, e deixando aí a nossa região cheia, muito fartura de água e a agricultura, que tem se desfrutado muito nesse período desse ano, fortalecido toda a cadeia produtiva da agricultura e no nosso Valo do Jaguaribe, especialmente aqui no Rio Norte e a Chapada do Apudi. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Hoje as águas estão correndo com um nível muito alto aqui em cima da barragem, da parede. Muitas águas chegando, né, com a pastagem que vem descendo ao leito do rio Jaguaribe. Isso mostra que as águas estão vindo com muita correnteza, né, com muita força, descendo aqui ao leito do rio Jaguaribe, à procura de várias cidades até a chegada na cidade de Aracatí, que se encontra com o mar. Pois essa manhã eu vim mostrar um pouquinho do que tá hoje, né, como está o nível das águas do nosso rio Jaguaribe. Esse braço da Barragem das Pedrinhas, aqui na Chapada do Apudi, em Límbio do Norte, o movimento das águas, o momento do acréscimo do nível das águas é muito grande. E hoje, esse domingo, aproveitando, 17 de março, trazendo pra vocês essas imagens, mostrando como é que tá a nossa região do Límbio do Norte e nosso rio Jaguaribe, aqui na Barragem das Pedrinhas, em Límbio do Norte.